Você não sabe como dói amar Vem minha vida E é porque eu sempre a quis Não vivo sem amor Você não sabe o tempo que eu fiquei A esperar aquela que a ilusão Vestiu de amor com tudo que sonhei É você que não posso esquecer E é porque eu sempre a quis E é porque eu sempre a quis Vem minha vida E é porque eu sempre a quis Yeah, 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 não vivo sem amor Vem querida, minha vida Não tenho graça sem seu beijo Vem e faz feliz meu coração Vem, vem, pra me fazer feliz Você não sabe como dói amar Viver sonhando e não ter o bem E faço sonhos se realizar Sem você não posso mais viver E é porque E é porque eu sempre a quis E é porque eu sempre a quis Vem minha vida E é porque eu sempre a quis Yeah, 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 não vivo sem amor E é porque E é porque eu sempre a quis E é porque eu sempre a quis Vem minha vida E é porque eu sempre a quis